A todo mundo eu dou um bichinho, pegue um pouco pro meu bem Tenho um coração vazio, viva-se que é da piscuça, a viada é cada um bem A todo mundo eu dou um bichinho, pegue um pouco pro meu bem Tenho um coração vazio, viva-se que é da piscuça, a viada é cada um bem Viva-se o meu mundo, do que ponte a voar, do que tempos passa a mim, a alegria é minha dor Vem, dana, Deus, vem, por favor, do que ponte a voar, do que ponte a voar Lá, Lá Dê, Lá Dê Se inscreva no canal.